Jornalista e empresa Folha da Manhã não terão de pagar a indenização por dano moral à procuradora da Fazenda Nacional. Repórter Rafael Porfírio com os detalhes. O caso chegou à quarta turma do STJ depois que o jornalista Hélio Gasperi e a Folha da Manhã, proprietária do jornal Folha de São Paulo, recorreram à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal entendeu que a matéria assinada pelo jornalista extrapolou o dever de informação a usar em verdades que ofenderam a imagem pessoal e profissional da procuradora da Fazenda, Adriana Zandonade. Acompanhando divergência aberta pelo ministro Luiz Felipe Salomão, a maioria dos ministros entendeu que em momento algum a matéria afirmou que a procuradora, Adriana Zandonade, é condescendente com os crimes praticados à época do regime militar ou que seja a favor dos atos praticados durante a ditadura, como foi sustentado pela autora da ação. De acordo com os ministros, o jornalista fez apenas uma crítica genérica aos procuradores responsáveis pela defesa dos interesses da União, sem que exista a intenção de denegrir a imagem, a honra ou a boa fama de Adriana Zandonade. Com a reforma da decisão no STJ, além de ter o pedido de indenização negado, a procuradora terá que pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4 mil.